Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma massagem Trouxe uma cobaia aqui E por incrível que pareça, ele não gosta de ASMR, acredita? Mas trouxe ele aqui pra fazer uma massagem com espuma de barbeira Eu adoro o som da espuma E acho que fica um vídeo muito bom Então vamos lá Sinta como se a massagem fosse em você Feche os seus olhos e sinta Tchau 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 Gente, talvez no fundo tenha um som de construção Mas é que o vizinho tá em reforma E talvez tenha uns ruídos no fundo Veja Atreva É Lego Tchau Tchau Escreve Então, vamos lá. 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 Relaxe. Vamos lá. Vamos lá. Sinta. Vamos lá. 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 Vamos lá.